Olá, Gamers! O meu nome é Jogador Playz e sejam bem-vindos aqui a uma espécie de vlog, Gamers. Gamers, antes de mais nada, antes de eu dizer o que é que este vídeo é sobre, claro que vai estar no título, mas eu quero desde já agradecer pelo último vlog. Vocês foram um mimo. Vocês foram um espetáculo, Gamers. Não estava à espera de um apoio tão enorme, mas vocês conseguem sempre, sempre me surpreender pela positiva. Atenção, Gamers. Foi fantástica a vossa reação. Foi tudo maravilhoso. Muito obrigado por o último vlog e por a última semana. Tem sido incrível que os guias de Skyrim a saíram a semana toda. Espetacular. Eu não sei se vai continuar esta semana, Gamers, mas eu vou tentar que saia guias todos os dias. Nem que sejam pequenitos guias. Mas, Gamers, este vídeo aqui, e como vocês podem estar a ver pelo fundo, vocês estão a ver gameplay de Skyrim. E isso é sobre o que este vlog é exatamente. Se vocês repararem, agora vocês estão a ver a gameplay. Agora vocês não estão a ver. Agora estão a ver? Agora não estão a ver. Porquê? Ah, e agora estão a ver. Porque é o seguinte, Gamers. Eu decidi fazer este pequeno projeto às escondidas de toda a gente até hoje. Nunca tinha anunciado a ninguém e simplesmente queria saber como é que eu ia desenvolver a ideia. Estou a falar do Greenscreen, Jogador Plays. Então, basicamente, eu fiz um Greenscreen e posso-vos mostrar num vídeo à parte como é que eu fiz o meu Greenscreen poupando bastante dinheiro porque normalmente estas coisas são caras, tanto o pano como a armação e não sei o quê. Mas a minha armação é especial. Por isso, digam-me nos comentários se vocês estiverem interessados em ver um vídeo da armação e como é que eu a criei. Bem, Gamers, a intenção deste vídeo é realmente acabar com o quadrado no canto. A não ser, claro, que vocês prefiram muito mais. Eu, no meu caso, acho que este Greenscreen vai trazer uma edição diferente ao vídeo que eu posso pôr-me tanto num canto baixo como no canto de cima. Claro que pôr-me de pernas para o ar. Claro que não posso pôr num canto normal, a não ser que fique sem metade do corpo. Mas, Gamers, isso não quer dizer que o quadrado vai acabar de vez. Por exemplo, se eu fizer uma live, eu vou ter que pôr o quadrado porque não dá para fazer as duas coisas, sei o OBS ou sei outro programa qualquer. E eu, normalmente, quando faço as minhas lives, faço através da placa de captura. Outra coisa, que isto não tem nada a ver com vocês preocuparem ou para vocês darem a opinião, mas se quiserem podem dar na mesma. Eu vou ter que arranjar a maneira da edição voltar ao normal com isto tudo. Porque é assim, Gamers, a diferença é que eu, normalmente, gravo a placa de captura, gravo, aliás, a imagem do jogo e a câmera ao mesmo tempo, o que me corta horas de edição. Porque eu antes fazia ao contrário. Fazia gameplay à parte, câmera à parte, tal e qual como vou fazer a partir de agora. Então, depois, na edição, era muito pesado para o meu computador. Como o meu computador não é nada por aí além, por isso, isso torna a cena muito pesada para fazer. Mas, Gamers, isso é, para mim, me preocupar. O que eu, provavelmente, vou fazer, que eu só quero vos informar, é tentar gravar sempre o vídeo com assistência. Ou seja, imaginem que a gameplay sai hoje, eu vou tentar gravar no dia a seguir. No dia a seguir, não, no dia anterior, ou dois dias anteriores, depende do tempo que eu tiver. E, então, isso é o que eu vou tentar fazer para poupar tempo na edição, para vocês terem ouvido a tempo e a horas. Mas, Gamers, eu espero que vocês gostem deste pequeno videozito sobre o Green Screen Jogador Plays, que eu acho que vai trazer outra dinâmica ao canal. Assim, eu espero, se tudo correr bem nas edições. Claro que isto tem sempre stress na edição. Cortar o fundo pode cortar demasiado a t-shirt e coisas assim. Mas, eu vou tentar evitar isso ao máximo, Gamers. Gamers, muito obrigado por terem assistido. Eu não vos vou pedir um like neste vídeo. Só vos peço para vocês comentarem a vossa opinião, que eu adoraria saber o que é que vocês acham sobre isto do Green Screen. E do que é que vocês preferem, já para saber o que é que vocês mais gostam. Ou não, não quer dizer que eu não deixe trazer o Quadrado Zito, Gamers. Simplesmente vai ser menos vezes visto. Gamers, muito obrigado por terem assistido. Adores por isso e Gamers, continue a jogar. Eu devo ter qualquer problema nas mãos. Estou sempre a falar com as mãos.